O Cláudio Rezende, a diretoria do Atlético, tá brava, tá reclamando da arbitragem e vai amanhã a Federação Mineira, né Cláudio? É, a diretoria do Atlético está na bronca com relação a esse lance de ontem, do lance do pênalti batido pelo Hulk, defendido pelo Cavicchioli, goleiro do América no segundo tempo. Até porque houve invasão de um jogador do América, nós tivemos acesso a essa imagem e o Galo quer realmente uma explicação por que o VAR não acionou o árbitro de campo, né? Pra que a penalidade fosse cobrada novamente. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, já estava na bronca antes do jogo de ontem pela uma ação feita pela comissão de arbitragem de afastar o Felipe Fernandes Lima, a árbitro do jogo Galo e Atlético, por causa de um lance interpretativo. Lance lá do goleiro Everson, que teria feito um pênalti com a mão no rosto do jogador do Atletique. E desta vez, o VAR não entrou em ação, o Atlético, portanto, está querendo esta explicação. Inclusive, Pedro Tavares, diretor de competições do Atlético, irá amanhã pessoalmente à sede da Federação Mineira de Futebol. É, a diretoria... Ô, Alê, nós já dissemos aqui, você deu a sua opinião, acha que não tem razão pra reclamação do Atlético. Eu acho o seguinte, sempre que tem um erro claro, eu acho que todo mundo tem direito de se posicionar e tem direito de reclamar. Não acho que a arbitragem é muito diferente, né? Quando, assim, você tem um lance isolado, um momento isolado, com uma conjuntura de coisas. Eu acho que a arbitragem é o que você falou, não dá pra brigar com a imagem. A imagem mostra uma invasão do jogador do América na hora do pênalti. Mas não foi uma arbitragem ruim no jogo de uma maneira geral ontem. Acho que o árbitro foi muito bem no jogo de uma maneira geral ontem, mas errou especificamente nesse lance. Mas faz parte também de um processo de pressão dos clubes, né? O Atlético sentiu que a arbitragem ficou pressionada quando vem a questão do Atletique e Atlético, quando, na minha opinião, a arbitragem errou a favor do Atlético ali. E o Atlético sente que, como isso é externalizado, isso vem a público dias antes da final, isso prejudica a arbitragem e pressiona a arbitragem contra o Atlético. Hoje o Atlético está devolvendo essa pressão. Mesmo tendo vencido o jogo, vai amanhã na Federação Mineira pressionar por esse lance, que aí é um caso objetivo. A imagem mostra que houve a invasão. Você sabe que eu tenho uma semi-tese que eu não concordo plenamente, que diz o seguinte, que os dirigentes do futebol brasileiro, eles querem uma arbitragem ruim. Por que que você... Primeiro porque... Essa tese é sua? É, semi-minha, né? Então, mais uma tese sua que você também não concorda. Exatamente, exatamente. Ah, tá bom, muito bem. Porque a primeira providência é profissionalizar a arbitragem. Não resolve todos os problemas, mas pelo menos você está num caminho. O cara sai de um jogo na Bahia, no dia seguinte ele vai passar por uma avaliação, ele vai se dedicar, ele vai ver o lance, ele vai ter uma instrução, ele não vai dar uma aula de educação física, ele não vai para um escritório de advocacia. Ele vai viver daquilo lá. E, na verdade, a grande maioria dos árbitros de primeira linha, eles já vivem praticamente da arbitragem. Os top, né? O cara que já é CBF para cima, ele praticamente vive da arbitragem, o que é uma grande hipocrisia, né? O cara acaba tendo que fingir ter outro emprego, porque a lei não permite que ele viva dessa profissão. Mas ele não tem que se apresentar em algum lugar lá para ser avaliado, para essas coisas, não tem. Então, esse é o primeiro passo. Segundo passo, amanhã o teu time é rebaixado, amanhã o teu time não é campeão, o teu time não se classifica. Você já tem, para jogar para a galera, você fala assim, olha, também que essa arbitragem aí não gasta. Arbitragem perdeu, essa arbitragem que a culpa vai ser da arbitragem de muito torcedor, porque apaixonado ele compra essa ideia. Não vê todos os outros erros que existiram. Muitas vezes existe erro de arbitragem, porque a arbitragem aqui no Brasil é muito ruim. Então, é um jogo de pressão para cá, pressão para lá. Via de regra, João, acontece o seguinte, o cara não quer uma boa arbitragem. Ele quer que a arbitragem puxe a sardinha para o lado dele. E eu acho que esse é mais um movimento. Teve lances também, por exemplo, o Hulk, quando toma cartão amarelo, ele prometeu para a patroa, inclusive, que não ia tomar cartão, tomou cartão amarelo. Foi outro debate no nosso grupo hoje cedo, né? Porque, se não me engano, o Benítez, ele toma um amarelo por ter aplaudido ironicamente a arbitragem. O Hulk toma o cartão, aplaude e não toma o segundo. Então, aí, essa vai ser a reclamação, provavelmente, do América. Mas que eu também acho que está ali, tem umas coisas assim da vida real, João, que o juiz, ele não quer ver, sabe? Ele não quer ver. Aí, você relembrou e ressuscitou, como é que chamava? Aquele antigo árbitro, apitou até... Armando Marques, obrigado, Paulo. Armando Marques, apitou e garfou o Cruzeiro contra o Vasco na decisão do Campeonato Brasileiro. Garfou, tirou um brasileiro do Cruzeiro, seu Armando Marques, que disse, tem coisa que a gente vê, tem coisa que a gente não vê. Então, você lembrou ele agora. Mas eu acho que a arbitragem é muito difícil esse jogo. É muito cara experiente, dos dois lados. Tem muita coisa em jogo, muita pressão. Eu acho que, de modo geral, a última coisa que eu tenho para falar dessa final de ontem... É da arbitragem, né? Eu sou um defensor convicto da arbitragem, sempre. Porque eu acho que a posição do árbitro é sempre muito difícil. Exceto quando começa a acontecer esse tipo de aberração que a gente está vendo. Ainda mais quando acontece contra um time que teve a coragem de judicializar uma posição contra a Federação Mineira. Porque aí fica parecendo que a conta está sendo cobrada, sabe, Alê?